Música Hoje eu vi ai ta ajudando alguns né Trazendo uns links de ficha ai Giro, raspadinha Um monte ai, um monte Então eu vou ta fazendo uma partidinha aqui Um monte de bols Galera, eu queria ta falando Porque eu parei de postar vídeo É porque o meu celular estava ruim Eu vou começar a pensar A dar um jeitinho ai Fazer Com o que eu estou Começar a pensar a dar um jeitinho ai Porque Não posso ficar sem gravar vídeo Não sei porque Então galera, eu vou A partir desse mês Vou ta Tentar Ta fazendo um live Se eu arrumar o seu aparelho Porque esse aparelho meu ta ruim Ta ruim demais Da ai eu vou ta tentando pegar outro Da ai eu vou ta fazendo live de doação Vamos ver que oponente Vamos ver Que ele é bom mesmo Do Egito Ele já tem dez anelos no Miami Beach Então Ele deve ta vivendo dessa mesa Ele fez um jogado errado O que complicou ai a gente Deixa eu ver Vamos tentar Ta complicando ai também Vamos tentar né Não vou nem tentar sair Porque eu não vou conseguir Será que ele vai tentar ai Será Eu não acredito Eu não acredito É eu tentaria né Mas Pela experiência que ele tem aqui Ai ó Sabia Então Esse peito vai ficar Não foi suficiente Mas ta bom Será que vai? Então galera Foi Queria agradecer Pedir pra vocês Já deixar o seu like Que vai ajudar muito Compartilhar o vídeo Se você não for inscrito Se inscreva Vou ta tentando Trazer vídeo ai De dois em dois dias Diariamente Vou ver Vou ter que arrumar o teu aparelho Mas Só agradeço a vocês ai Falou